Beleza, mano, vou tá mostrando alguns itens aqui que você tem que pegar, mano Lembrando que no final desse vídeo aqui, galera, vai tá tendo um robocizinho de graça pra vocês aí Então quem não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação aí, mano Pra tá ganhando robocizinho de graça, beleza? Primeiro que não vai tá pegando aqui vai tá sendo o mapa do 24k gold, beleza? Ainda dá pra você tá pegando Só você pesquisar assim, ó, mano, ó, conserto Ó, então você bota só isso aqui, ó, 24k gold, beleza, mano? Fazendo isso aí, mano, talvez tem servidor privado de graça? Tem, mano, eu vou tá criando aqui porque servidor privado é uma coisa muito boa, né, mano? Vamos aqui, você atualiza aqui, ó, e você entra A conta é menino do like, assim, é menino do like 12, sem o M maiúsculo, beleza? Você bota tudo minúsculo, 12, aí você lá e pode tá pegando essa conta pra você, cara Se eu só tá botando aqui pra tá, ah, já tava pegando roblox Beleza, vamos só tá esperando entrar aqui, mano Se eu não me engano, de entrar aí de cara, nós já vai tá ganhando dois itens totalmente gratuito, cara Dois itens, mano, ó, ó, ó a musiquinha Já contei o que eu abaixar, senão vai dar copyright, beleza? Aqui, abaixei aqui E aqui, ó, mano, ó, ganhamos um emblema aqui, ó, mano Só que era pra tá ganhando dois, beleza, mano? Deixa eu só ver qual que foi o item que nós pegou aqui, ó Deixa eu mostrar a tela pra vocês, aí, ó, beleza, mano Já vamos aqui, ó, cadê? Avatar, vamos deixar, vou deixar o avatar aberto Que eu vou tá pesando dele, beleza, mano? E aqui, ó, o primeiro que nós pegou aqui, ó, foi o colar, beleza, mano? Colazinha aqui, ó, totalmente gratuito aí Pra você tá usando na sua skin, beleza? Já vou até deixar usando aqui, ó Qualquer coisa, só dar reset aqui, ó Deixa eu ver, reset aqui, ó E aqui, já vou tá usando ele aqui dentro do jogo, beleza, mano? Vamos aqui, e aí, ó, como é que vai tá ficando, beleza, mano? Tem os outros desafios Eldorado aqui Só que nem todos que eu vou tá fazendo neste vídeo, beleza? Eita, meu Deus, abriu o shopping e o negócio ficou todo ferrado ali, doido E, beleza, já ganhamos um item que é aquele lá Deixa eu ver se tá gravando aqui, ó, tá gravando Já ganhamos um item que é aquele Agora, quando nós vem aqui em Eldorado e vem em Reward aqui, ó Pode ver que nós precisamos só de um emblema para tá ganhando isso aqui, ó, mano E um emblema desse emblema, nós, se eu não me engano, nós pode tá ganhando aqui no jogo mesmo E com isso, já vou tá fazendo aqui pra nós tá pegando outro item grátis Que tá vendo aqui, ó, mano? Nós tem que tá coletando 24 aqui E nós tem que tá coletando esses microfones que fica aqui, ó, jogado pelo mapa, beleza? Então vamos tá coletando todos aí, beleza? Vou tá pegando mais um aqui, ó Vou tá pegando mais um aqui, ó E com isso já foi 3 Conseguimos tá pegando bastante Lembrando que isso aqui é de itens grátis antigos Que você ainda pode tá pegando, beleza? O evento 24 com a Gold teve um show muito top, mano Muito top mesmo Caso você não viu, mano, você perdeu esse evento, beleza? Eu fiz até uma live aqui pra tá fazendo junto com vocês Eu vou tá pegando aqui mais um aqui Calma aí, esse aqui acabou que eu não peguei Mas beleza, vamos tá vindo pra cá aqui E vamos tá coletando mais um aqui, ó, beleza? Só até agora já foi 5 aqui, ó, mano Bastante de boa Eu consigo tá lembrando de alguns aqui, ó Aqui, ó, beleza? Sabia que ia ter um aqui Alguns eu consigo tá lembrando Já outros não sei se eu vou tá lembrando de todos, beleza? Eu vou tentar pegar um dos mais difíceis logo Aqui, ó, tem até um aqui em cima Aqui, ó Deixa eu não lembrar como é que sobe aqui Ah, mó easy, mano, meu Deus E eu tentando lembrar como é que sobe Aí, eu vou tentar pegar os que não tá aqui mais perto Deixa eu ver se tem mais pra cá Eu acho que não tem Então tá de boa, beleza? Vamos tá pegando do chão ali Ah, aqui, ó, tem um aqui em cima aqui E mais um ali, ó Tô conseguindo ver um atrás do outro, beleza? Vamos tacar até nesse aqui também Bem de boa, mano Vamos tá pegando o próximo aqui Será que... Ah, tem um lá em cima Então deixa eu tá subindo logo aqui, mano Os que eu já... Os que eu já vou catando logo Tem uns que tá escondido Só que eu lembro de alguns, né, mano? Não todos Qualquer coisa aí, mano Eu procuro pelo mapa Mostro pra vocês só as localizações, beleza? Tem uns ali que tá ali no aberto ali Só que eu vou tá pegando os do canto primeiro Que são os mais importantes, beleza? Então vamos lá, mano Se eu não me engano aqui também tem um escondido aqui dentro Deixa eu só ficar passando por ele aqui, beleza, mano? Ah... É Vai ser pra cá, pra esquerda Deixa eu ver se tem um aqui Não, aqui é o portal Mas tem um aqui, ok? Esse local todo escondido aqui, ó Beleza, é, mano Ainda lembro, fi Já pegamos quase que a metade, mano Então estamos indo bem, mano Ó, atenção pra eu tá colocando as costas, mano Tem muito item grátis nesse evento aqui, mano Nenhum mapa aqui, ó Não tá passando por esse aqui Porque, né Aqui, mano Aqui, ó Catei Beleza, mano Daqui nós já... Ah, calma aí Se eu não me engano Ah, tem um aqui em cima, ó Sabia, mano Sabia, sabia Chauzinho Não esquece não, mano Aqui, ó Beleza Daqui nós já vai tá pegando esse daqui Aí, ó GG Deixa eu ver se tem mais lá pra cima Tem um lá em cima ali Nós tem que subir pelo lixão aqui, ó Subir no emo aqui, ó Ó, ó, ó Ó Ave Maria Parkou no emo Aí, ó Beleza, mano Coletamos Beleza Nós já pegar o nosso décimo quinto aqui Aqui, pelo jeito, tem dois, né, mano Beleza Vamos tá pegando mais um aqui, ó Ó, dois juntinho, mano Isso tudo pra você tá pegando o item grátis aí, mano Eu nem lembro qual que é Mas não vai tá pegando o item grátis aí, mano Ah, beleza Vamos tá pegando esse aqui também Aí, ó Suave, hein Deixa eu ver Tem um aqui no meio E tá faltando mais ainda, mano E eu não lembro Ah, esqueci, mano Eu passei por aqui, ó Mas esqueci, beleza Esse aqui já vai ser o nosso décimo Ah, calma aí Deixa eu pegar aquele ali também, mano Tem muitos que eu passei Porque eu passei pelo canto Aí acabou que eu esqueci Onde que era, mano Só que aqui, ó Eu fico aí, né, mano Tem que ficar dando 360 Enfim Você tá vendo esse negócio brilhando de longe Aí eu consigo meio que tá vendo, beleza Esse aqui já vai ser o nosso vigésimo Beleza Ah Se eu não me engano Aqui tem mais um Pra cá, ó Deixa eu ver pra cá Ah, não É pra cá, ó Beleza E deve ter um dentro daquilo ali, ó Se não tiver Moiou, mano Beleza Só falta quatro agora Aí, ó Beleza É, tem um ali dentro mesmo Não tá passando aqui, ó Ih, tem como passar aqui não Aí Até por aqui, ó Beleza Pegamos aqui o nosso vigésimo primeiro Ih, mano Agora ferrou Que agora eu não lembro de tal resto, mano Mas Ah, ué Esse aqui eu não peguei, mano Eu passei por aqui Não peguei É, realmente Eu tenho que pular pra tá pegando alguns Beleza Falta três, galera Só que eu não lembro de tal, mano Eu vou ficar andando aqui E vou tá procurando Assim que eu achar Eu mostro pra vocês, mano Eu já tinha gravado Que eu vou pegar esse aqui E acabou que eu esqueci, né, mano Beleza Voltei aqui pro meio aqui Porque eu acabei de lembrar de um Deixa eu ver o Instagram Tá gravando Eu acabei de lembrar de um Que fica escondido na moitinha, beleza Toda vez que eu for voltar assim De um corte Eu vou tá mostrando ali do meio Que vai ser tipo O nosso local de encontro Porque aqui, ó, mano Realmente é todo escondido, mano Olha isso aqui, doido Meu Deus Aí você vai lá e pega Não, eu vou ficar daqui Até achar o próximo E eu volto pra cá de novo E beleza Eu vi aqui que eu tinha mostrado Realmente todos os locais Só que aqui, ó Eu passei por aqui Mas eu não coletei, galera E eu pensei que eu não tinha Porque aí, ó, mano E o outro Olha, tá vendo? Eu já ganhei dois emblemas aqui Eu ganhei os dois itens reais Se eu for, se eu não me engano Um item foi o que eu esqueci De tá pegando Foi o daqui de baixo, mano Que eu acho que vocês até Se vocês voltarem ao vídeo Vocês vão ver, beleza? Que é o que fica aqui Do ladinho aqui, mano Que eu passei por ele Mas acabei que eu não peguei, beleza? O que tava aqui, ó E galera A foice que tá na thumb aí, mano Você tá pegando ela Vai tá sendo uma das mais difíceis, beleza? Você vem aqui em Eldorado Você vai ter que tá pegando aqui, ó, mano Hellward Você vai ter que tá pegando Oito emblemas, mano Oito emblemas Pra você tá conseguindo a foice E as foices são tudo Em jogos diferentes, beleza? Essa daí vai tá sendo a mais difícil Tem vídeo no canal aí, beleza, mano? Aqui, tá vendo? Todo mapa tem um portal Você vai ter que tá pegando Um emblema desses todos os portais Você tá conseguindo Tá vendo aqui, ó Tá vendo? Ultimate Drive Se você for ficar andando Você vai tá conseguindo achar outros, beleza? Pode só ver os editos que eu peguei aqui, mano E beleza Aqui, ó, mano O fone já está no meu inventário Já posso tá equipando ele aqui, ó, mano Tá ouvindo o jogo aqui Eu dou um resetzinho aqui E você já vai tá conseguindo Tá usando o fone Não, já falou fones dela O óculos dourado Totalmente de ouro Beleza, mano? Desses todos os itens Mais difíceis que você tá conseguindo mesmo Vai tá sendo a foice Que você tem que tá pegando Oito emblemas Beleza, mano? Mas qualquer coisa Tem um vídeo no canal específico aí Ou então você já pegou Mas os melhores itens Tem aqui, né, mano? O óculos aí A foice, na real Eu não vi quase ninguém usando, mano E basicamente é isso aí, mano O baconzinho ficou chavoso Pega os seus itens Deixa o like Se inscreve Ative a notificação Pega logo aí Fica todos com Deus E fui Mano, é o caraca, véi Olha, mano Esse aqui foram os ganhadores aqui Eu acabei não gravando Mas é aqui, ó Deixa eu mostrar Pelo menos pagando aqui, galera Pra não tá perdendo o vídeo Mas é isso aí, mano Se vocês foram os ganhadores Foi o like Não deu pra quem tá gravando não, mano